Olá, turma do projeto Mundo Novo Paraíso Núcleo Eldorado! Eu, Ailton, instrutor de teatro, convido você que está em casa para participar de uma atividade teatral. E a atividade de hoje chama O Jogo das Três Respostas. Eu vou fazer uma pergunta e você tem que dar três respostas para essa mesma pergunta. O objetivo é criar a atuação espontânea do participante, além também da gente desenvolver a nossa criatividade e outras habilidades. Então, farei uma pergunta na demonstração e eu vou dar três respostas. Depois, eu vou fazer uma pergunta diferente para você, em casa, responder. Escreva ou grava um vídeo curto. Então, vamos à pergunta da demonstração. O que você foi fazer na padaria logo cedo? Primeira resposta. Fui comprar pão. Segunda resposta. Fui comprar leite. Terceira resposta. Fui dar bom dia para a dona da padaria. Bom, agora uma pergunta para você. Usa a imaginação e escreva ou grava um vídeo curto. Para onde você vai passear hoje? Primeira resposta. Segunda resposta. Terceira resposta. Terceira resposta. Turma, participe das nossas atividades. Curta esse vídeo, peça para os amigos curtir também. Obrigado e até uma próxima. Tchau.